Tem que ver isso com a naturalidade do que significa a vida humana. Ela tem início, meio e fim. Nesse espaço entre o início e o fim, existe toda uma trajetória que você vai percorrer. Eu sou Helga, Helga Tereza de Brito Sobral dos Santos, bem longo. Sou sergipana, mas moro aqui em Natal já há mais de 40 anos. E sou casada também comigo, já há mais de 40 anos também, em torno de 45 anos já aqui. Quanto ao convívio com o Parkinson, foi assim um aprendizado. E veio gradativamente, nada de muito traumatizante, nem posso dizer que nem surpreendente. Porque nós sempre tivemos uma vida muito parceira e à medida que as coisas foram acontecendo, nós fomos dividindo as preocupações, as limitações. Você tem uma estrutura de vivência, X, e que de repente essa estrutura foi rompida. E para você se acomodar as novas situações, as novas exigências, as novas demandas, para o paciente você se desdobra para que isso aconteça. Porque é importante que ele tenha o apoio necessário para que ele se desenvolva na aceitação de si mesmo da melhor forma possível. Mas até que a gente que desestruturou toda uma vivência para reestruturar é muito difícil. É também um aprendizado. Até você descobrir que você está precisando realmente de olhar para si e para o entorno, demanda um certo tempo. Demanda um certo tempo. E é difícil também, fora do contexto, você ter condições de ir procurar ajuda. A gente tem dificuldade. Por exemplo, vamos ao psicólogo, vamos. Mas não é todo mundo que a pessoa se adapta. Tem que encontrar aquele profissional em que o paciente se sinta à vontade de ser acompanhado por ele. Então nós estamos, assim, numa fase realmente difícil de conviver. Mas existe uma compreensão disso, das partes dos familiares e dele. E eu acho que em breve nós vamos enfrentar, começar a enfrentar uma maré de mais calmaria. E mesmo no dia a dia, que você, numa estrada muito boa, asfaltada, de primeira categoria, você pode, de repente, encontrar defeitos ou um rompimento de uma barreira e que você vai ter que diminuir a velocidade, você vai ter que fazer um percurso, um desvio para poder seguir em frente. A nossa vida é a mesma coisa, certo? Então é importante que todas as dificuldades que a gente encontre, né? Isso a gente procure aceitar e servir aquilo como aprendizado para as próximas curvas, as próximas dificuldades que iam de vir. E aí você pode ser feliz sempre. A partir do momento em que você aceita que você está numa viagem e que imprevistos podem acontecer a qualquer instante, você, naturalmente, você é preparado para isso. E a infelicidade só vem se você permitir que ela chegue. Se você não se permitir isso, você sempre vai enfrentar as dificuldades, não digo com alegria, porque não existe isso, é um sonho, isso é irreal, não é? Mas passado aquele momento crucial, você se recompõe. É procurar nesses momentos você encontrar alguma coisa de positivo, porque existe. Toda dificuldade desperta em você alguma coisa de bom.